A RIMA presta serviço na área de transporte aéreo. Nós transportamos passageiros, também fazemos transportes de carga, aeromédico e parte de turismo na pesca esportiva. A Confederação Nacional do Comércio tem sempre nos ajudado muito no sentido de juntar força para poder reivindicar melhoras na área de infraestrutura, principalmente aqui na região amazônica, onde nós implantamos um elo de embarque, que antes de ter esse elo de embarque, as pessoas desciam da aeronave e tinham que, às vezes, caminhar, se deslocar até o terminal. Então, isso foi muito importante para o composto do terminal de Porto Velho. O apoio foi incondicional para a redução da alíquota do ICMS e do querosene de aviação, que é o insumo mais caro que nos afeta. Então, isso foi muito importante para nós, esse apoio da Precomércio. Precomércio Precomércio Precomércio